Depois que isso passar Quando tudo volta Se continuar assim O que vamos fazer? Por que você fecha a janela? O que você esconde? Vamos sair pra ver o sol Vamos acontecer Pra ver o sol de novo, amor Pra ver o sol se pôr depois A lua vai vir E a gente vai seguir Pra ver o sol de novo, amor Pra ver o sol se pôr depois A lua vai vir E a gente vai seguir Pra ver o sol de novo, amor Pra ver o sol se pôr depois A lua vai sair Depois que isso passa Quando tudo volta Se continuar assim O que vamos fazer? O que vamos fazer? O que você fecha a janela? O que você esconde? Vamos sair? Vamos sair Vamos sair pra ver o sol Vamos acontecer Pra ver o sol de novo, amor Pra ver o sol se pôr depois A lua vai vir E a gente vai seguir Pra ver o sol se pôr depois A lua vai sair A lua vai vir E a gente vai seguir Pra ver o sol se pôr depois